Está solto o motorista que atropelou e matou o vigilante na GO020. Nós trouxemos essa informação aqui ao longo da edição de hoje do Goiás no Ar. Aliás, uma informação que provocou revolta e indignação em todos nós. A Polícia Civil hoje vai ouvir testemunhas do acidente na GO020 durante todo o dia. Patrícia Piaça, as testemunhas, muitas delas vão confirmar o que já disseram informalmente, né? Que ele tinha bebido, mas a gente acha difícil que mude a decisão e que ele, por exemplo, volte para a cadeia. Complicado, né, Manu? A gente está aqui na porta da DICT, que é a Delegacia de Investigações de Crimes de Trânsito no setor Pedro Ludovico. Existe essa expectativa de novas testemunhas serem ouvidas. Inclusive, o passageiro que estava junto com Antônio Skelzi Neto. Imagino que é essa a pronúncia, né? Antônio Skelzi Neto, de 25 anos de idade, o motorista responsável em atropelar e matar o Clemilton Lemes, de 38 anos de idade, no último domingo na GO020, quando Clemilton ia para o trabalho de vigilante. Então, o pai de Antônio já foi ouvido formalmente pela Polícia Civil. Também a delegada informou para a gente que tinha uma testemunha-chave que presenciou ali esse acidente no momento exato em que ele aconteceu. Então, muitas testemunhas devem ser ouvidas hoje aqui na DICT. A delegada ainda não chegou aqui na Delegacia, a Ana Cláudia Stoffel. A gente está aguardando a presença dela também para pegar mais informações, mais detalhes. Vamos acompanhar essa movimentação durante todo o dia de hoje aqui na DICT, né? O Antônio Neto, ele logo após o acidente, né? Ele fugiu do local sem prestar nenhuma assistência, alegou em depoimento à Polícia Civil de que já saberia ali que a vítima teria morrido de imediato, por isso decidiu fugir do local, o que não isenta a responsabilidade dele na omissão de socorro, né? De qualquer forma, a delegada tinha esclarecido para a gente que ele incorre no crime de fuga também, além de responder pelo atropelamento e pela embriaguez. Ele passou ali por um médico legista, depois que foi localizado pela Polícia Militar escondido em um galpão no Jardim Guanabara, e esse médico legista alegou que ele estaria sob efeito de álcool. Não atestou a embriaguez, mas tinha vestígios ali de que poderia estar sob efeito. Manu, a gente lembra também que na segunda-feira ele passou pela audiência de custódia, a prisão em flagrante foi convertida em preventiva pela juíza Ana Carla Veloso, inclusive ela que deu uma lição ali de moral para ele, para toda pessoa que bebe e pega um volante, mas no dia seguinte, infelizmente, ele teve essa prisão, pedido de habeas corpus atendido pela justiça e vai responder em liberdade. Esse pedido, esse habeas corpus, foi determinado pelo juiz Ivo Favaro na última terça-feira, mas seguindo ali algumas restrições. O Antônio Neto, ele terá que se apresentar sempre que intimado, terá que estar em casa todos os dias até as 9 horas da noite e não pode deixar a residência dele ali aos finais de semana e feriado. Segundo o juiz, essa decisão foi dada porque o Antônio Neto, ele tem residência e também empregos fixos, né? Ele trabalharia, seria gerente ali da empresa onde o pai é sócio. Manu, a gente vai continuar aqui na porta da DICTA, a Delegacia abriu por volta das 8 horas da manhã, né? O atendimento está começando agora neste momento e qualquer novidade, qualquer movimentação, testemunha que aparecer por aqui que possa ajudar nesse trabalho de investigação da Polícia Civil, eu te chamo aí no estúdio. Obrigada, Patrícia, pelas informações. Não é difícil, né? Nesses dias de friozinho, ficar em casa a partir das 9 da noite, ficar em casa no final de semana, até porque ele deve estar com vergonha de sair, de ir para a rua. Aí ele chama a turminha que dá, às vezes apoia o que ele fez e faz churrasco em casa. Não é difícil não, né? 8 e 15 da manhã, enquanto isso, a família está lá, sem o provedor da casa.